Estamos de volta com Atletas no Ar. Participe do programa com a gente, acesse também o site www.atletasdecristo.org e saiba das novidades da missão Atletas de Cristo. Lá tem também a loja virtual, onde você pode encontrar os nossos brindes personalizados. Também você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Onde seus vídeos, fotos e informações pelo DDD 21 979 864957. Tem que lembrar que na hora que você for mandar o vídeo ou foto, a câmera deitada para a gente poder explorar o melhor ângulo de sua filmagem. Fica melhor para a gente. Se for mandar vídeo, esquece de tentar um lugar bem iluminado e falar próximo do celular ou se tiver aquele fonezinho com microfone, você coloca também para poder ficar um som bacana. Além desses meios de comunicação, a gente também tem o nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv Você pode escrever para a gente, falar conosco, para você participar aqui também com a gente. Tem a nossa página também no Facebook. Você pode entrar lá, curtir a página, tem lá as fotos. Quando a gente tem brindes aqui extras, além dos que a gente já sempre mostra aqui, a gente coloca lá também. Você também pode ganhar e participar por lá. Quem mandou o e-mail para a gente foi o Márcio. Ele mandou esse e-mail para a nossa produção e ganhou a Bíblia dos Atletas de Cristo. Vai receber lá em Florianópolis. Ele também mandou fotos dele com os filhos. Está aí, na sua imagem, o Márcio com o filho mais novo, o Benjamim, que tem apenas um ano. E depois o Benjamim com o Márcio Benício de 3, os filhos dele. E o enteado dele, o Bernardo, maiorzinho aí de 7 anos. Muito legal. Pessoal lá de Florianópolis, rapaz, perdão. É o Márcio e a esposa dele, a Bruna. Os dois mandaram e-mail para a gente. Os dois fizeram contato pelo Facebook e depois mandaram também o e-mail para a gente. Muito legal. Participando, ele mandou e-mail falando um pouco para a gente que assiste sempre. Ele falou, olá pessoal do Atletas no Ar, a paz do Senhor Jesus aqui, quem nos escreve é o Márcio. Ele pede para a gente mandar a Bíblia para ele. Em breve vai chegar para vocês. E ele fala, como a gente falou na foto, ele tem 42 anos. Tem o filho Benjamim de 1 ano, como vocês viram na foto, o menorzinho. O Márcio Benício de 3 e o enteado dele, que é o Bernardo de 7 anos. Eles são de Florianópolis, eles dizem que não perdem um programa. A gente fica muito feliz de escutar isso, né Miriam? De saber que o pessoal, até de Florianópolis também, é um pouco distante aqui da gente, está também assistindo. A galera está assistindo muito. Outro dia eu estava em uma comunidade, fazendo um trabalho evangelístico, e o menino falou assim para mim, Tia, eu conheço você de algum lugar. Aí eu falei assim, ah, eu já estive aqui antes, fazendo ele. Você apresenta o programa na televisão? Aí, está dando até autógrafo, rapaz. Olha o que eu estou falando. Aí ele falou, é um programa de atletas. Eu falei, ah, é isso mesmo. É isso aí, você assiste sempre? Sim, eu assisto. Legal. É isso aí, meu pessoal, estou só falando que não perde um programa, que gosta muito de futebol, foi atleta amador quando era mais novo, até os 20 anos dele, mas que agora ele está mais preocupado mesmo em tentar abrir uma escolinha que faça um pouco do que a gente mostra aqui, inclusive. Ele e a Bruna, as coisas dele falaram, que eles têm esse projeto, eles estão esperando em Deus, para que eles consigam abrir uma escolinha, para que tragam crianças, para praticar um esporte, no caso, um futebol, ou outros também, no futuro, se Deus quiser, e aí também que eles possam evangelizar dessa forma. Mas outro e-mail que mandaram para a gente, rapidinho também, foi o Afrânio. Afrânio Souza mandou um e-mail para a gente, dizendo que gosta muito do programa, dizendo que é muito bom o nosso programa, e que gostou muito da matéria do... Ele chamou de Magnato do MMA. Na verdade, foi o Popai, que era o Magno Alves, o nome dele, e ele fez uma relação com o Magno Alves do futebol, que é chamado de Magnato. Magnato do MMA é uma muito boa apelida. Tá vendo? Mais criativo até. Legal, Afrânio, obrigado pela sua participação. Galera, hoje a gente quer reforçar um convite muito especial, você que acompanha a gente aqui na TV Boas Novas, em dezembro, a Missão de Atletas de Cristo vai realizar o seu Congresso Nacional em Belo Horizonte, e você está convocado para esse tempo que vai ser muito especial, com a galera que trabalha com esporte, a galera que está envolvida com esporte, e agora você fica ligado que a gente vai mostrar o convite para você desse Congresso, que vai ser um mega evento do universo esportivo cristão aqui no Brasil. Pode ir se programando, porque o 32º Congresso Nacional de Atletas de Cristo já está pertinho. O evento acontece de 9 a 12 de dezembro, na capital mineira Belo Horizonte. Em 2015, o tema é uma pergunta importante. Líder, onde está você? Escalados para ajudar o público a respondê-la, estão craques da fé. Na defesa, João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. É um dos fundadores do Atletas de Cristo e deputado estadual em Minas, eleito por seis mandatos. Também entram em campo no Congresso o pastor Josué Valandro Júnior. Tem 12 anos de ordenação, atua na Igreja Batista Atitude Central da Barra, no Rio de Janeiro, e foi pastor da Igreja Batista Bom Retiro, em Ipatinga, Minas Gerais. E o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane de BH. As inscrições já estão abertas. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail congresso-atletasdecristo.org. O 32º Congresso Nacional de Atletas de Cristo será na sede campestre da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Informações sobre valores, inscrições, hospedagem e promoções estão no site atletasdecristo.org. É isso aí, rapaz. É isso aí, já fiz minha inscrição, já garanti minha passagem aérea, vou estar lá e vai ter uma galera muito especial lá. O pessoal está preparando. Eu estive com o presidente de Atletas de Cristo esse fim de semana, o pastor Marcos Grava, e vai ser uma programação imperdível. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá, escreve. De repente, se você, na sua igreja, se você é um líder, às vezes de jovens, um líder da área de esporte, ou alguém mesmo que, inclusive, trabalha com o evangelismo dentro da igreja, ou se você é próximo de alguém que trabalha nessa área, incentiva a pessoa a tentar ir nesse congresso, porque, enfim, vai falar de líderes, né, Miriam? E uma das coisas que o Atletas de Cristo mais faz é evangelizar através do esporte. Então, se você acha uma boa ferramenta, se você se dá bem com o esporte como ferramenta para evangelizar, então, busque informações no site dos Atletas de Cristo, que sempre está aparecendo aí na sua tela, atletasdecristo.org. Você procura informações lá no Facebook dos Atletas de Cristo também, porque, de repente, é uma boa oportunidade para você ir, aprender um pouco mais, estar lá em companhia de muitos craques, craques e ex-craques do futebol e de outros esportes, que vão estar lá ensinando, falando um pouco de liderança, ensinando um pouco como evangelizar, usando a ferramenta do esporte. Então, se você, de repente, não tem condições, chega no seu pastor e fala, pastor, me abençoe aí, pastor, olha só o atleta, o Congresso dos Atletas de Cristo aqui, me manda para Belo Horizonte, que eu vou voltar capacitado para abençoar a igreja. Então, se esforça e procura aí nesse congresso, que vai ser muito bom. E muito legal que, cada vez mais, a gente está ampliando as modalidades, né? Uma coisa que era, no começo, a missão mais voltada para o futebol, agora a gente tem cada vez mais atletas de outras modalidades. E, pegando uma brecha aí, que o Jorge falou, talvez você não possa ir por conta de tempo, de disponibilidade, mas você pode investir na vida de alguém que deseja ir. Então, pode investir uma vida. Existem meninos e meninas que praticam esporte, e a gente nunca sabe onde um menino e uma menina dessa pode chegar. Então, você pode estar investindo num futuro campeão olímpico, num futuro campeão pan-americano brasileiro. Então, se você tem alguém na sua igreja, menino e menina que pratica esporte, você pode investir na vida dele também, abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida por estar abençoando outras pessoas. É isso aí, não perca essa oportunidade, né? É sempre muito importante contar com a participação de todo mundo nesse congresso. Com certeza. Vamos tocar o barco? E o Brasil recebe até domingo a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O evento acontece em Palmas, capital do Tocantins. Os Jogos têm a participação de 2 mil índios de 24 países. Ao todo, são 13 dias de programação, com 16 esportes valendo medalhas. Alguns bem curiosos, como o roncran, quase o hockey na areia, típico dos caiapós do Pará, e que os atletas jogam com tacos de madeira disputando a bola de coco babassu. O arco e flecha é bem conhecido do público, e aqui remete às caçadas nas florestas. O cabo de guerra parece uma brincadeira de criança, mas é preciso força e sincronia para vencer a peleja. Já foi até esporte olímpico. O arremesso de lança aqui tem outro nome nas Olimpíadas, lançamento de dardo. É a diversidade dos povos, demonstrada muito bem na cerimônia de abertura. Em Palmas estão, além dos indígenas das Américas, índios da Nova Zelândia, Congo, Mongólia, Rússia e Filipinas. Do Brasil, cerca de 24 etnias participam da competição. Para deixar o público mais familiarizado com as modalidades, houve até um dia só de demonstração, sem valer medalhas. Índios da Mongólia se apresentaram com a arte do arco e flecha. Do Brasil, pataxós da Bahia mostraram o maracá, uma corrida de revezamento em que cada integrante do grupo precisa fazer o circuito sem deixar cair o maraca, uma espécie de chocalho. Aqui, o prêmio é o que realmente menos importa. Vale mesmo é manter vivas as tradições dos povos indígenas de todo o mundo. Rapaz, jogos mundiais indígenas, muito bacana. Índio também pratica esporte. Eles adoram praticar esporte. Quase todas as tribos indígenas têm lá um campinho de futebol, pelo menos, onde a galera adora praticar. E tem uma galera de Deus trabalhando com esse pessoal, pelo meio do esporte. Eu conheço o missionário, o tio Dirceu, um abraço para ele. Ele faz um trabalho sensacional com os índios ali no Mato Grosso do Sul. É, tem muitas modalidades, inclusive que a gente vê nas Olimpíadas, que você viu ali, tem o arremesso de lança, no caso deles, o que a gente chama de dardo, né? O arco e flecha. O arco e flecha. A gente virou tiro com arco, né? O cabo de guerra, que já foi também, é uma modalidade olímpica. E não é mais, mas enfim, parece, como o Everton falou bem ali no VT, parece brincadeira de criança, mas o negócio é sério. É muita força ali. Vai ser muito legal. A gente vai continuar acompanhando, tendo mais informações para passar para vocês aqui no Atletas Noir. O Brasil está na décima posição no quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico de Doha, lá no Catar. Ao todo, 88 países participam da competição. Ontem, a equipe Brazuca conquistou um ouro suado dentro e fora da pista. Na prova dos 400 metros da classe T11, Daniel Mendes ficou com o ouro, apesar de ter chegado em segundo. É que outro brasileiro, Felipe Gomes, havia cruzado em primeiro, mas acabou desclassificado por uma invasão do guia, o Jorge Augusto, da Rai ao Lado. Depois disso, as delegações da Espanha e da França, representando o segundo e terceiro colocados, entraram com protesto contra Daniel, alegando ajuda irregular do guia dele, o Heitor Salles. O pedido foi acatado, mas a delegação brasileira também entrou em ação e reconquistou o ouro para Daniel. Que sufoco! Mas vida que segue! E conquistas também! Kelly Peixoto levou prata no arremesso de peso F41 e ficaram com bronze Renata Bazzoni, nos 1500 metros T11, e Jonas Licurgo, no lançamento de dardo F55. Até domingo, nossos para-atletas já haviam subido 14 vezes ao pódio. Destaque para Johansson Nascimento, que fez 21 segundos e 90 centésimos, e levou o ouro nos 200 metros classe T47, numa corrida apertada. Eu sabia que ia ser uma prova difícil. Eu sabia que o meu maior adversário seria o polonês. Eu estava com um pouco pensativo no chinês, que eu não sabia como era a marca dele, ao certo. Mas eu tinha consciência do que eu tinha que correr para ser campeão. Entre as mulheres, nas finais dos 200 metros, nas categorias T11, feminino, cego total, prata para Terezinha Guilhermina e bronze para Júlia Santos. No T44 masculino para amputados, prata para Alain Fonteles e bronze no lançamento de peso F54 feminino, de cadeirantes, com Elizabeth Gomes. Estou feliz, estou muito feliz com a mandala de prata, pelo que passei, pelo que parei. E agora é o Rio. Como eu disse no Rio, eu quero ser a cara dos jogos e eu vou treinar para isso. O Brasil ocupa a décima colocação no quadro geral de medalhas, com três ouros, oito pratas e oito bronzes. O Mundial Paralímpico de Atletismo é disputado por 1.315 atletas, incluindo os guias, de 88 países. A competição vai até 31 de outubro, em Doha, no Catar. E mais um pouco dos nossos heróis paralímpicos, que a gente sempre tem o prazer de mostrar por aqui, né? Vida de guia não é fácil, não. E uma das estrelas do Mundial de Atletismo Paralímpico é conhecida como a cega mais rápida do mundo. Para o nosso privilégio, essa corredora veste verde e amarelo. E às vezes outras coisas também. A velocista Terezinha Guilhermina é o destaque de hoje para o Momento Olímpico. A maior medalhista paralímpica da história do Brasil é Mineira, na cidade de Betim. Terezinha Aparecida Guilhermina nasceu em uma família humilde, em março de 1978, com uma doença genética nos olhos, a retinose pigmentar, que provoca a perda gradativa da visão. Mas em vez de se lamentar pela limitação física, Guilhermina fez dela um combustível e entrou para a história do esporte mundial como a cega mais rápida do mundo. É isso mesmo, está até no Guinness, o livro dos recordes. Quando Guilhermina começou no esporte, precisou trocar o atletismo pela natação, porque não tinha tênis para correr. Depois de ganhar um par de presente da irmã, em 2000, ela voltou ao seu habitat natural. E aí, caro telespectador, ela não parou mais. Conquistou tudo o que poderia em sua modalidade. Em 2011, recebeu o prêmio de atleta paralímpica do ano. Hoje está entre os principais nomes do atletismo mundial. Você ouviu bem, ela é uma estrela do atletismo como um todo, não apenas do paralímpico. Uma das maiores conquistas foi nas Paralimpíadas de Londres, em que ao lado do guia Guilherme Soares de Santana, completou a prova de 200 metros rasos em 24 segundos e 82 centésimos, quebrando seu próprio recorde e conquistando a medalha de ouro. Em Pequim, na China, quatro anos antes, ela já havia ganhado além do ouro nos 200 metros, outras duas medalhas. Em Atenas, na Grécia, em 2004, Terezinha conquistou uma medalha de bronze. No geral, tem seis medalhas paralímpicas, três delas de ouro. Só que a vida de atleta não é apenas quebrar tabus. Essa mineira leva também graça às corridas. Sempre com o visual despojado, Guilhermina gosta de causar as suas viseiras coloridas e brilhantes. E não há forma melhor de sair bem na foto do que cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. É assim que Terezinha Guilhermina promete fazer nos Jogos Rio 2016. Sensacional, Terezinha. Promessa de douradas para o Brasil. Tomara que mais uma promessa dourada se cumpra em 2016 com a Guilhermina. É a nossa torcida. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta a bola começa a rolar pelos gramados nacionais do Brasileirão. O Corinthians bateu o Flamengo no reencontro de Paolo Guerreiro e a Fiel. E o Vasco empatou com o Grêmio em casa e segue na lanterna. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.